Sim, inclusive é importante dizer, o Nicolas usou uma palavra certeira, inclusive legalizada nos Estados Unidos, no Brasil é criminalizado e no Brasil existe muita roubalheira de fato, mas é lobby no sentido positivo, tá gente, precisam existir essas pontes de agentes do mercado com o poder público. Eu sou jornalista, a Érica é professora e empresária, inclusive está lançando talentos novos que estão saindo da universidade, o Nicolas é advogado, já foi inclusive atleta profissional de esportes, nós temos vivências diferentes, nós temos uma desenvolvedora trans dentro do nosso comitê, teve gente periférica que também acompanhou essa formulação, muitas mulheres que também deram pitaco, porque a gente sabe que o meio masculino é muito forte dentro do setor de games e a gente está tentando cada vez mais também ampliar esse diálogo. Recebemos críticas porque o setor de games é muito grande, mas eu acho que a maioria das reações foram positivas, Érica, até por conta de não existir esse link que a gente está começando a construir por aqui. Inclusive a gente está atrás, a próxima parlamentar, a gente está atrás de uma mulher que também segure essa bandeira, para não ficar só amachaiada, se achando detentora dos direitos. E tem mais gente ainda, tem indígena no grupo, tem pessoas pretas, a gente tentou... Do nordeste, nordestinos... Sulistas. Sulistas, gauchada. Ou seja, apesar do pessoal achar que tem essa briga aí, eu acho que esse é o grande trunfo também do grupo. Para além dessas brigas, dessas coisas todas, a gente está pensando na área, no setor, como pessoas que trabalham com isso. Então não é simplesmente uma questão de botar a camiseta de um time cegamente, até porque a gente está conversando com as pessoas e falando, olha, essa é a nossa realidade, é isso que a gente precisa, é isso que a gente acredita. Isso foi feito, tipo, o nosso grupo, começamos com três pessoas, terminamos a cartilha com 30 e hoje ainda estamos recebendo assinaturas também de adesão. Estamos perto de 100 assinaturas, eu estou só esperando a equipe do Lula me confirmar quando a gente tiver 100 assinadas, porque eu não estou afim de fraudar lista nenhuma, a gente vai esperar mesmo, vamos continuar divulgando, pedindo para a galera assinar. falando a respeito, aliás, vou jogar o site agora no nosso chat para a galera pegar esse registro que é muito importante e a gente vai continuar fazendo esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, né, Erika? Na hora de todo mundo falar da foto com o Lula é fácil, agora o dia seguinte, continuar trabalhando com isso é fogo, né? Foram três meses, né, até, tipo, férias, eu estava no Nordeste e perto da praia, recebendo mensagem, fazendo reunião, né, então quem vê close não vê o corre que teve por trás disso tudo e não é um trabalho vão, é um trabalho realmente sério de pessoas que estavam pensando na área, a gente foi agregando pessoas de diversas áreas com diversos pensamentos também, né, obviamente todos os progressistas e eu acho que isso foi um grande trunfo aí. O que, o que às vezes a gente fica muito chateado é de ver como essa área, ela foi também dominada por esse ódio, essa bipolaridade, né, esses ataques e tudo mais, a gente percebe muito isso, quando você ganha uma visibilidade falando isso, teve muita gente que chegou para mim e veio perguntar, você não tem medo de se expor? Você não tem medo de sofrer uma retaliação? Você não tem medo de ficar com o seu currículo manchado por causa disso? Gente, é questão de construir políticas públicas, a gente precisa discutir políticas nesse país, inclusive políticas sobre uma área de entretenimento, uma área de uma indústria tão importante que impacta não só a vida de quem trabalha, mas também a vida de quem sequer está dentro do mercado de trabalho ou até mesmo da academia e que precisa de entretenimento, né, que consome esse tipo de entretenimento. Então, assim, vai além disso tudo, estamos aqui dentro tentando fazer uma indústria despontar internacionalmente e é necessário, são necessárias essas conversas e essas conversas tem muitas pessoas que têm diferentes braços aqui, né, vocês estão, nós três que estamos aqui, mas a gente tem empresários dentro do grupo que também conversam com o pessoal das regionais que têm realidades completamente diferentes também, gente que já tem empresas que estão internacionalizadas, né, e que também tem outras demandas, né, para manter inclusive escritório aqui no Brasil, então essas questões todas, né, são importantes, né, são importantes e a gente vê o Brasil com um potencial criativo surpreendente, a gente vê um potencial de realmente desenvolver e despontar a nossa indústria internacionalmente como referência, né, muita gente está trabalhando desde empresas grandes que estão recebendo investimentos internacionais, até pequenos talentos que estão despontando, começando a ganhar premiações internacionais, tendo seus jogos publicados e reconhecidos aí mundo afora também, não só internamente, então assim, é uma questão do tipo de não ser somente um país reconhecido pela questão agro ou outras indústrias, mas também por uma indústria de ponto de tecnologia, de cultura, né, como os games acabam agregando tudo isso.